No maio, Miguel Rosa vai recandidatar-se a mais um mandato à frente da Câmara Municipal e justifica a sua decisão com a consolidação de algumas metas que, a seu ver, ficaram pelo caminho. O candidato do MPD quer ver Germain nos primeiros três conselhos a nível nacional no que diz respeito aos indicadores sociais. Pelo maio e pelas pessoas, este é o lema da candidatura do MPD à frente da Câmara e Assembleia liderado pela dupla de Miguel Rosa e Zacarias Freire. Rosa, que está à frente dos destinos da ilha durante dois mandatos, quer mais um para consolidar algumas metas que, a seu ver, são importantes para a projeção desta ilha. Novidades têm a ver, primeiro, por exemplo, com a nível de indicadores sociais. Nesse momento, querem ter acesso a casas de banho, acesso à água canalizada, não se dá no sexto conselho de país, mas a única meta que não tem é para os próximos quatro anos se dá naqueles três primeiros conselhos de país com melhores indicadores. Se hoje, mais, representa 0,12% em termos de entrada de turista, até 2028, não está a atingir pelo menos 15%. E na lista, Miguel Rosa teve que fazer algumas mexidas. O mesmo justifica da seguinte forma. Essa coisa ali é uma equipa de futebol. Está jogando 90 minutos, às vezes 120 minutos, às vezes tem que fazer mexida. Mas a mexida que você pode fazer é que, às vezes, é excluir alguém. Antes, pelo contrário, prepara uma governação. Isso é uma coisa que pouco tem. Tem seus frentes, não tem um vendedor, por exemplo, que já ganham a sua experiência. Como eles ganham a sua experiência, é normal que eles sejam realocados ou eles vão fazer outra coisa também, porque eles continuam a contribuir para a mãe e, alguns dias, é funcionário de Câmara. Para não continuar a ter também funcionário a nível de pessoal forte para dar contribuição para a gente. O ato foi presidido pelo vice-presidente do partido, Fernando Elísio Freire, que diz que o MPDR reitera total confiança nesta lista, por estas e outras razões que veio trazer esta mensagem. A mensagem que eu não traz ali é que Michel e MPDR na maio tem razões para a continua da governa, tem razões para não ter, sobretudo, confiança, confiança no trabalho desenvolvido, confiança na todo tipo de infraestruturas que já seriam montadas, na resolução do programa de transporte, no reforço da capacidade de produção de água. O exilio é praticamente preparado para entrar na segunda fase, que é de desenvolver com projetos privados e com reforço de turismo. Realizar ainda que para a presidência da Assembleia Municipal, o MPDR chamou o professor Zacarias Freire.